Olha só, gente, a Globo escolheu o Tadeu Schmidt como substituto do Luciano Hulk no Domingão, caso ele precise se ausentar, embora Mion tenha sido cogitado, a emissora optou por mantê-lo no Caldeirão, Hulk renovou o contrato até 2027, aqui tem fofoca, ou seja, se o Hulk precisasse se ausentar, o Tadeu vai assumir, o que a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, né, se no futuro o Hulk sair. Será que é o Tadeu que vai pegar essa faixa? É, eu acho que o Mion tinha tudo pra pegar, né, mas o Mion tá tendo uma rejeição bem grande do público com o passar do tempo, então, é, de certa forma, compreensível essa mudança.